E aí, vamos lá, vamos lá. Hoje eu converso com ele, a França e o Mar, tudo bem? Tudo bem. Primeira coisa que vem a sua cabeça, respostas rápidas, tá? Seguinte, qual é a sua era favorita? Mesozoica, paleozoica ou cenozoica? Mamãezoica. Uma pergunta. Mamãezoica, deixa eu explicar. Mamãezoica, sabe por quê? Tudo que eu falo, eu digo, a minha mãe, a minha mãe, a minha mãe. É uma era, é uma era. A minha mãe é mãe, é mãe solteira. Seguinte, existem quantos... Era melhor do que a era da mamãe, quando dava lanchinho pra gente, comprava os bonequinhos, fazia a gente assistir TV. Ah, como era bom. Só não gostava quando mandava estudar. Eita, é difícil. Outra... Agora, vamos lá. Existem quantos membros, aproximadamente, na família colecionador? Porque é um sobrenome muito comum. Eu queria saber quantos membros existem na família colecionador. É, Gotis. Bicho, na minha família de sangue, só tem eu mesmo de maluco, né? Agora, de colecionadores aí, cara, tem uma galera grande, grande mesmo. E grandes colecionadores que eu conhecia aqui pela internet, né? Colecionadores de revistas, de HQs, colecionadores... A gente não vai falar só de colecionadores de bonequinhos, tá, gente? Às vezes, as pessoas dizem assim, colecionador de vinis, colecionadores de... Livros. Aí, a gente falou aí que, antigamente, a gente falava muito de action figures. Mas eu aprendi muito com esse negócio de action figures. Eu nem falo inglês. Próxima, Chave Philips ou Taco de Baseball? Chave Philips. Sovika, aparece aí. Faz uma pergunta. Mas por quê? É uma pergunta aleatória. Não, mas, Jovika, cada pergunta que tu me fizer, eu tenho que te responder. Por que Chave Philips que eu te respondi? Porque eu trabalhava com antenas parabólicas, ajeitando, acertando e tudo. Por isso que eu falei Chave Philips. Antenista é maravilhoso. Sovika, faz uma pergunta para o Francimar. Eu fazer pergunta para o Francimar? É? Sim, agora é assim. É a loucura. Por que agora é assim? De onde você tirou isso? Todo dia é uma loucura nova. Não tem que perguntar agora para o Francimar. Segue o jogo. Estou resolvendo coisas com síncero. Uma cor para ser Ranger. Uma cor para ser Ranger é vermelho. Você inventou a roda? Eu inventei a rosa? A roda, a roda. Muitas pessoas perguntam. Pergunta simples. Eu inventei que é aquela assim, ó. Vamos abrir a roda. Roda, ela é boa. Vamos abrir a roda. Francimar, qual que é a sua melhor imitação? Hã? A sua melhor imitação. É uma pergunta. A minha melhor imitação que eu acho, que as pessoas dizem que não precisa nem eu imitar. Só eu abrir a boca, já é a voz do cara. É a voz do salsicha. Scooby do meu, cadê você? Scooby. É uma grande imitação. Se você pudesse trocar de lugar com um personagem da ficção, qual seria? Heeman, pelos poderes de Greyskull. Eu tenho a força. Whey protein. Whey protein. Um signo do Cavaleiro do Zodíaco. Um símbolo? Um signo do Cavaleiro do Zodíaco. Um signo, vou falar o meu, né? Que já tem a rosa. Peixes. O menino, o menino Afrodite. Derrotaria o Shadow Moon? Nunca. 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 Que maldade que fizeram com o Shadow Moon. Que maldade. A melhor armadura mais linda que existe em Kamen Rider até hoje, pra mim, é a do Shadow Moon. É linda, linda, linda demais. Uma pena que fizeram o que fizeram com o Shadow Moon. Justice for Shadow Moon. Uma coisa antiga que você gostaria que voltasse, Francimar? Ai, cara, eu não posso voltar aos anos 80, não. Eu queria estar nos anos 80. Podia voltar. A polainas, né? Tudo lá. Ombreiras. Vamos lá. O show da Xuxa. Tá na hora, tá na hora. Tá na hora de brincar. Ó, pra lá. Aqui. Gente, ó. A Viva. A Viva agora, de aniversário. Dia 27 de março, a Xuxa completa ano. E a Viva vai estar passando lá no canal, que é a TV fechada. O especial do show da Xuxa, de 1980. Até quando ela entrou, né? Em 86. Não, bolinha. É, Francimar, pedra, papel, tesoura. Agora, vamos lá. Eu vou jogar. Vamos ver se eu ganho. Pedra, papel, tesoura. Vai. Joga aí. Pedra. Pedra. Jockey. Pô. Ele não colocou, gente. Eu ganhei. Eu tenho que jogar. Eu chamei ele pra jogar. Eu ganhei, gente. Ele tá... Ah, não. Não vale, não. Volta de novo. Vamos lá. Eu sou velho. Até chegar. Até chegar no cérebro. É isso. Vamos lá. De novo. Jockey. Pô. Perdi. Mas eu ganhei a primeira. Francimar, rápido. O momento marcante do seu canal. Qual que você acha que é o momento mais marcante que aconteceu no seu canal? Cara, eu sempre vou lembrar com carinho do momento marcante que essa semana. Agora, dia 2, a gente completou um ano e seis meses do Bom Dia com o Colecionador. Então, momento marcante são dois pra mim. Primeiro, o primeiro vídeo que eu fiz para o canal, praticamente a imitação do Salsicha e do Scooby-Doo, que foi o que me trouxe o canal. E graças ao meu amigo Ricardo Perin, que a gente trabalhou junto nessa época do canal Desenvolver, né? Ele foi uma parte muito grande do canal. E outra é o Bom Dia com o Colecionador. Foi o primeiro dia que eu fiz o Bom Dia com o Colecionador através de uma brincadeira. E aí que a brincadeira deu certo até hoje. A gente está aí com o Bom Dia com o Colecionador. Maravilhoso. O seu Pokémon favorito? Agora tem essa pergunta que eu estou tentando trazer o Pokémon para o canal. Pikachu! Pikachu! Qual que é o item? Ei, mas você não te imagina assim não. O cara nem deve ter assistido o Pokémon. Aí ele só lembra do Pikachu porque eu quero assistir. Eu tenho certeza, eu tenho certeza. Uma pergunta. Um item que você gostaria de ter nessa coleção e você não tem? Ai, cara! Eita, é muita coisa, Wendrick. Mas eu vou citar do que eu estou colecionando atualmente. Gente, eu estou... Olha, dia 28 de fevereiro eu estou completando o ano, está há 50 anos. Está faltando na minha coleção do Rimê. O Zodak, que eu quero estar na minha coleção. Gente, eu quero concluir a minha coleção. Falta pouco, faltam uns cinco bonecos para concluir. Na verdade, assim, mas você já vai concluir, você já está com isso tudo. Não, que são... Como é que eu posso dizer aqui? Que eu tenho todos. Mas eu quero, gente, só aquela parte da Filmation, onde eu assisti nos anos 80. Eu não quero esse mesmo de coisa que a Mattel está fazendo aí. Vilões que, gente, eu nunca nem vi. Só pela HQ. Então, eu quero pelo desenho animado. Então, tem o Zodak, que eu não tenho. Tem uma galerinha aí que está faltando aqui, que agora me fugiu o nome. Vai lá. Em uma palavra, você tem que responder isso em uma palavra. Colecionar é... É vida! Em uma palavra também. Nostalgia é... Vida é tudo. É o que me faz viver. Fransimar, um sonho. Ir para o Japão. De creme. Um medo. Um medo. Cara, ir para o Japão. Um sonho. Eu falo muito, que eu estou investindo muito no meu filho, quando eu digo, Thiago, tu é que vai me levar para o Japão, papai. Nós vamos para o Japão, nós dois. Só porque nós dois estamos muito ligados em animes, né? Ele é muito fã de animes. E... One Piece é vida! Vai lá. O medo. Ai, cara. Tem gente que diz assim. Pode falar assim. Cara, eu tenho medo de morrer. Eu não tenho. Eu não tenho até mesmo, porque já passei por situações muito difíceis. Agora mesmo, essa semana, eu já vou entrar em uma consulta para saber se vai ficar o coração. Como é que todo mundo sabe que eu tenho a cirurgia do coração, né? E aí, como é que vai dar tudo certo. Um medo, cara. Eu tenho medo de não poder fazer nada, cara. De ficar prostrado. Eu tenho medo. Esse é um medo. Esse é um medo sério. Fran, qual que é o sentido disso daqui tudo? Cara, isso aqui é... Eu posso dizer que é um pedaço da minha vida, cara. Porque eu falo muito para as pessoas. Enquanto eu estiver me fazendo feliz e fazendo outro feliz, brincando, cara, eu vou continuar com o Bom Dia com o Colecionador. Eu vou continuar com o Canal Francimar Colecionador. Então, para mim, isso aqui é uma diversão. É uma alegria. Eu brinco, fico rindo. E mais com o que a gente vê os problemas do dia a dia, quero continuar sempre rindo e sempre levando o outro a rir também. Isso é o que interessa, não é o que importa. Ô, Francimar, a gente zoa muito você por ser uma pessoa já experiente, mas você tem uma aura de um moleque. Isso que é a coisa legal, sabe? Essa aura que é o negócio que a gente gosta. E, por fim, a pergunta mais difícil. Francimar Colecionador por Francimar Colecionador. Quem é Francimar? É, o Francimar Colecionador é o mesmo Francisco Gonçalves Tomás, que é o meu nome real. Eu sou a mesma pessoa, não preciso estar forçando a barra para ser quem eu sou. Acho que eu sou isso, eu sou essa alegria, eu sou essa brincadeira, porque eu tenho um Deus maravilhoso que sempre me deu essa força e essa garra. Eu acho que todos vocês que vão ser o Hendrick, o Sovika, o Felipe, viu tão moleque que eu sou e ainda sou em dobro, cara. E eu não tenho papo na língua para certas coisas, mas gosto de brincar e sou isso aqui mesmo, sou essa diversão. Fran, graças a Deus, minha mulher é quando me conheceu, eu já conheci o moleque, né? Apesar que era meio safadinho e tal. Fran, muito obrigado por esse de frente. Eu que agradeço. Ficará eternizado. Eu já tinha feito esse, é o segundo de frente com o Francimar, já fiz lá no Super Action, tem vídeo na tabela do Sovika. O Francimar sabe o quanto eu gosto dele, o quanto eu sinto que ele é uma pessoa legal a alguma distância, mas no caso do Francimar é só olhar para baixo, que a gente percebe a distância, que eu sou mais alto que ele. E é isso, gente. Muito obrigado. Gente, eu abracei esse homem. Eu abracei a garrava. Que homem, que homem, o Hendrick. Hendrick, eu te amo, você sabe que eu te amo. Eu ganhei, mas a distância. Seguinte, esse é o de frente número 37. Será que chegaremos a 50 ainda hoje? Vamos ver. Ó, Francimar, fora a vinheta. 37 para 50. Eu quero chegar a 50 ainda hoje. O Papa, o ET de Varginha. É, o ET de Varginha vai vir. Ele vai vir no final da hora. Então, é isso. Falou. Valeu.